Próxima quarta, nove da noite, na Super Quarta. Meu pai, o rei, confiou a espada real a mim. Quero que a princesa suma. Quando uma nação é ameaçada. Preparei um veneno mais mortal. Mas esse é um ato de traição? Surge a lenda dos nobres guerreiros. Juramos lealdade à nossa princesa até a nossa morte. Para proteger o império e banir o mal. Eu darei cem peças de ouro para quem capturar a princesa. A imperatriz e os guerreiros. É assim que a vida pode ser, sem a guerra. Próxima quarta, nove da noite. Os Segredos da China Antiga, em um filme inédito, na Super Quarta.